Sete horas e doze minutos, agora sim a gente fala sobre o comércio. Agora em a pouco nós falamos sobre o carnaval, estabelecimentos comerciais já enfeitados, vendendo adereços e o comércio de Três Lagoas, hein gente? Como que vai ficar o comércio? O comércio vai funcionar ou não? Você sabia que no carnaval, gente, não é feriado? Pois é, é folga, gente. E a folga, ela depende de acordos ou decisão das empresas. Acompanhe a reportagem. O carnaval é uma das tradições do Brasil, mas como fica o trabalho no período? Afinal, carnaval é feriado? Segundo a Lei 10.607 de 2022, que elenca os feriados nacionais, a resposta é não. Ainda assim, os trabalhadores poderão participar da festividade a partir da decisão do empregador. As repartições públicas podem declarar ponto facultativo nos dias de carnaval. Já as empresas deverão observar se há lei municipal declarando o carnaval como feriado. Em caso negativo, conceder folga ao empregador é uma liberdade do patrão, exceto se houver previsão em acordo ou convenção coletiva, caso em que também é obrigatório respeitar. Em Três Lagoas, não existe uma lei municipal que declara carnaval feriado. A prefeitura, no entanto, decreta ponto facultativo no período de carnaval. Ou seja, as repartições públicas não funcionam nos dias 12 e 13 e só retoma o expediente na quarta-feira de cinzas a partir do meio-dia. Em Três Lagoas, o comércio vai manter a tradição de permanecer fechado no dia 13 e só volta as atividades normais na quarta-feira de cinzas a partir do meio-dia. Não é feriado, mas como já é tradição no Brasil de não funcionar, nós não vamos abrir o comércio. Aquelas pessoas, empresários que queiram abrir, vão ter que fazer o acordo excepcional. E na quarta-feira, nós tivemos uma reunião no sábado e nós, o Eurídio já tinha pedido para começar o expediente às 12 horas e nós vamos dizer para ele que sim, que nós vamos concordar com ele e o expediente na quarta-feira começará no meio-dia e irá até às 18 horas. Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, A decisão do governo federal de mudar a regra para o expediente no setor do comércio aos feriados é contrária à lei de liberdade econômica. Na semana passada, no entanto, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, juntamente com representantes de entidades de trabalhadores e empregadores, decidiram manter a nova regra, que limita o expediente do setor do comércio varejista em feriados. Porém, o setor só poderá trabalhar nesses dias se houver acordo com as convenções trabalhistas. Os estabelecimentos considerados essenciais, como farmácias e postos de gasolina, ficarão de fora da medida. Eu acho que nós temos que ter liberdade econômica. Eu sempre fui a favor, você tem notado que eu não meço esforços em dizer que nós temos que ter a liberdade de trabalhar. Se eu tenho um cliente que eu posso atender no sábado à tarde, por que eu não vou abrir a minha loja sábado à tarde? Nós temos que ter essa liberdade. Nós temos que nos espelhar nos países que têm essa tradição. O Japão, por exemplo, não existe feriado, não tem férias. A pessoa trabalha de domingo a domingo, recebe dinheiro e vai para casa. Se ele quiser voltar na outra semana a trabalhar, ele volta e trabalha e ganha dinheiro. Se não quiser, vai na outra. Então, aqui no Brasil, infelizmente, é muita burocracia, muito empestilho. Ele atrapalha tanto o empregado e tanto o patrão. Eu acho que nós precisamos adiantar nessa questão de que todos nós temos responsabilidade, tanto o patrão quanto o empregado. Nós não temos que proteger nenhum nem outro. Eu acho que todos são aliados e todos têm que trabalhar com a mesma vontade para superar os seus objetivos, para ele conseguir chegar àquilo que ele quer. Então, eu vejo que é necessário que todos tenham liberdade de trabalhar. Eu vou deixar o patrão todo. Então, eu vou deixar o patrão e vamos colocar o patrão todo esperado na hora. E um tal coisa também vai se separar.